Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Hoje é feriadão, dia 21 de abril A obra aí tá finalizando, tá chegando os momentos finais E eu tô fazendo um estilo diferente aí na minha garagem Essa aqui vai ser a garagem dos deuses, a garagem dos sonhos Onde eu vou guardar minhas motos, meus carros E lá no final, aqui, vai ser meu escritório Onde eu vou receber meus patrocinadores Receber possíveis parcerias Onde eu vou estudar meu marte, vou fazer meus cursos Vou me isolar do mundo Então tem que ter um espaço pra receber pessoas Receber parceiros Então esse aqui vai ser o centro de inteligência da Manda São Maromba Aqui vai ser a laje, vou fazer um sistema total de iluminação Uma iluminação legal pra caramba aqui Pra eu poder gravar vídeos aqui Parecer de dia, a noite parecer de dia, né? E eu não tava conseguindo fechar uma parceria de móveis De móveis planejados Mas eu cheguei num melhor preço, custo-benefício Eu não consegui ganhar os móveis Os primeiros móveis da Manda São Maromba 1.0 a gente ganhou Só que os segundos móveis a gente não conseguiu ganhar Então a gente comprou E fechamos com uma empresa que inclusive tá aí, medindo os móveis E acho que essa semana amanhã ele já consegue começar a dar início à produção Não sei se ele vai começar aqui embaixo No escritório, vou trocar uma ideia com ele E vamos ver como é que foi feito isso aí Como é que a gente, por onde a gente vai começar Então já deixa aquele like, já deixa aqui no comentário Estamos finalizando tudo aí Realmente a mansão de quebrada mesmo Mansão de quebra E vamos pra cima Vai outra mão, pai, ou só uma? Vai, duas mãos Duas mãos, né? Duas mãos de time Isso aí, pai E aí, pai? Tava gravando lá embaixo Falando que a gente já ia dar início Essa semana aí a produção Certo Quando que vai, já vai meter macho nisso aí? Já estamos fazendo já Já está produzindo já Essa semana já traz umas coisas Na outra semana a gente já dá uma finalizada já Explica pra galera aí quem é você Como é que você trabalha Eu sou Francisco, sou marceneiro Do Toluro Vou prestar um serviço Tem isso aí, pai? Exclusividade O nome da empresa da gente é Planejados Framar Quanto tempo aí no mercado? A gente já tem uns seis anos aqui no mercado Com esse nome Top Mas aí a gente trabalha de marceneiro já desde criança Já que é de família, entendeu? E você faz o que? Brasil todo? São Paulo? São Paulo todinho São Paulo e grande São Paulo A gente atende nessa área toda aí Zona Sul, Zona Norte Então galera, esse aqui vai ser o quarto do líder, né? Quarto onde eu vou receber Não sei Vai ser um quarto que eu vou fazer Entre aspas Não é menorzinho, né? Porque tudo aqui foi feito Com o maior amor e carinho Maior Qualidade possível Você vê, ó Tudo Mas aqui eu vou dar uma atenção maior Porque vai ser um quarto Onde eu vou dormir com frequência aqui E vai ser um quarto pra receber Tipo Chespra Receber Pessoas que tem Às vezes um casal Às vezes receber um Felipe Franco Uma pessoa influente Não sei Um youtuber que queira morar aqui E queira um quarto mais isolado Ou algo mais privativo Então fiz um quarto Eu vou Dar uma ênfase legal nele É um quarto que tem suíte É um quarto que Vai ter uma cama king Que a gente vai correr atrás disso aí E é um quarto que tá Vai vir aí com o que Você planejou alguma coisa Pra esse quarto, pai? Planejamos Já tinha um projeto anterior E a gente vai dar continuidade Nesse projeto aí Eu pensei aqui, mano Uma mesinha básica Uma mesinha pra mexer no computador Né? Uma televisão aí no teto Não sei A cama Cama você pensou de qual lado? Daqui pra lá? A cama vai ficar aqui, né? A gente vai fazer uma mesa aqui A cama como? A cama vai ficar aqui De frente pra cá Aqui a gente vai colocar Um painel de TV Ah, de frente pra cá, tá E ali vai ter algum espaço ou não? Aqui vai ter um corpo de armário Tá Vai ter um armário em cima Vem a cama aqui Outro corpo de armário aqui E a mesa Isso, a mesinha pra notebook Isso, a mesinha pra notebook, tá Quanto centímetro aqui foi? Foi Quanto centímetro que falou Daí em volta Pra dar em volta Tem que carregar seu celular aqui Isso Vai ter um guarda-roupa, tal? Tudo, gaveteiro, tudo Cabideiro, tudo Tá, legal São no quarto de casal Isso aí mesmo E aqui tá Aqui vai fazer um gabinete De banheiro Aqui Um gabinete Aqui um painelzinho Páginas Um painel Uma prateleira pra colocar o aparelho Da net e tal TV, essas paradas Alguma coisa que fizer E é isso aí Vai ter marcha, pai Vamos ver Vamos ver Vou deixar a rede social Instagram WhatsApp aí do Francisco Pra você Que mano Melhor custo-benefício De rodamos Rodamos vários, hein Vários projetos Uns 12 aqui Então a gente optou por Escolhemos, galera Foi realmente Teve uma peneira aí E você foi escolhido Pai Tem uma missão, hein Ainda bem Graças a Deus Então vamos ver No que dá isso aí Vou deixar o WhatsApp O Instagram dele aí Vamos ver como é que vai ser Já estamos metendo Marcha essa semana aí Vamos finalizar E tá quase, hein Fela Tá quase, hein Tá quase Tá quase Aqui o gesso vai vir Não sei porque não veio o material Pedir pro A tartaruga Os pais dele Trabalham com gesso Pedir o gesso pra ele Ao invés dele trazer O que ele tá fazendo? Por que que não veio o gesso, pai? Porque os caras falaram Que ia mudar alguma coisa E não me importaram Não, vocês saberem É que tinha que ter cartão aí Tá bem Meu sócio não acredita em mim Não, mas depois Tem que ficar te cobrando, velho Negócio chato, mano Aí eu não vou ficar O negócio não é meu É da minha mãe Não sou dono da empresa E ela fica pesando? Não tinha visto Que pagou certinho, não? Hã? Demorou pra pagar Demorou Tem que ficar te cobrando Pra esperar você dar o cheque Demorou quanto tempo? Um dia? Ah, não sei, mano Posso não te cobrar Sendo e cobre Caralho, pai Eu vou ficar com fome de calor Roteiro aí no canal, velho Na íntegra Na íntegra, velho Cê é louco Sai dessas brisas aí, velho Então, é Não adianta corrigir não, pai Já meteu a mala Voltou, fia? Tá bem? Voltei também Então tá bom Curtindo? Curtindo Então é isso Vamos ver no que dá isso aí Vê só, mais ou menos, B.O. O quarto vai ser esse aqui mesmo Vai seguir a linha de raciocínio desse projeto aqui A mesinha aqui Os dois O roupeiro E aqui na parte de cima Vou guardar a coisa Peraí, tem que olhar assim, pai Vai ser assim, ó Sim Isso mesmo Aqui, ó Então vai seguir isso aqui, galera A cama Roupeiro e tal Em cima pra guardar algumas paradinhas E... Pá, pá Mentei mais Só contando a moeda aí, pai É E o Zobo, como é que tá? Tá bem, tá legal A gente tem muita educação lá do seu canal lá Me ajudou bastante Obrigado, hein Tá bom Tá junto Dá uma ajuda de novo aí Dá umas 10 cartelas pra nós Tem, ó Tenho, pai Não consigo levar tudo Porque tá difícil, né Também pra nós Mas vem umas 10 aí pra nós E o pessoal lá Vestou do ovo lá? Paz Zerou, né Zerou Zerou o ovo E acabou É 10 pra nós aí, galera Os mercados aqui De dar quebrada Já estão fazendo Fila pra entrar, tá galera Então só entra de 5 e 5 Então tá em frente aqui o Nagumo Eu vim a comprar alguns alimentos Pra... Pra fortalecer A tiazinha lá Na minha família Mas eu vou dar uma ênfase Eu já ia dar uma ênfase No mercado de quebrada, sabe Nos mercados próximos de casa Aí eu vim com a Marcela aqui Então vamos dar uma ajudinha aí Começando dando uma ajudinha no ovo, né Pegando 10 aí Vai ficar um pouco pra mansão maroma Um pouquinho pros tcholas Um pra mim E o restante pra fazer doação, hein Mano, olha o Nicolas lá no final, ó Estou pulando já, ó Não sei se vocês estão vendo, ó Moleque Será que ele sabe pra nós não? Ela tá vindo já, ó Ô, Nicolas Tá vindo correndo, ó Ela tá vindo correndo, rapaz É eu, menor Ô, Nicolas Chama o Nicolas Bicho arteiro, hein, mano Bicho arteiro pra caralho lá Perdeu os pipa já? Mentira, mano Perdeu já? Não, mentira Tá acabando, né, rapaz? Tá acabando já? E o arroz? Acabou? Não, né? E a bolacha? É mais, né? Ainda não E o ovo? Tá tendo Vou trazer a glutamina pra você dar pra sua avó Tá? Tá Pra dar pra família aí É nóis Dá um salve pra galera Salve, galera Salve, galera Fala, tô duro Tô duro É Galera, minha laje é bem na reta aqui, né, mano Esses dias eu vim afundar aqui na laje pra cortar os moleques Os moleques é tudo choca, velho Eu vou zoar eles ali, mano Mano, eu arrasto Os caras tudo choca, mano Aqui é palavreado, gíria de pipeiro Choca Chocadeira Você é louco? Os caras tudo choca, pai Tive que afundar aí pra cortar Olha lá Olha lá Olha lá Mas aí, você viu, né, pai Aparei o peixinho Os caras vêm na minha linha Cortei Vocês caram sem graça Caram não, pai? Mas você lembra desse dia? Caram sem graça É pau Mas vocês lembram desse dia, pai? Você viu meu grito aí, né, pai? Vou trazer uns pipa aí pra vocês pararem de chocar, pai Tá tendo não pipa aí? Já que eu sou o pipa Traz linha lá pra nós lá Caralho Linha não tá tendo não, pai Vou trazer a linha pra vocês aí Olha, esses pipa aí é os que eu dou lá Vou trazer uns pipa pra vocês aí Eu vou dar pra família do Do Nicolas, mano Glutamina Pra ele e pra mãe dele Glutamina da Growth Que tá desse seu nóis aí, ó Pois manda o direct lá pra Growth Eu tô duro por atividade E tem uma multivitamínica Que eles mandaram Vitamínico também A gente tá fazendo o que pode aí na comunidade Às vezes Muita gente me exige muito Mas é Eu posso Me sinto à vontade fazendo também Eu recebi também do pessoal, galera Alguns Ovos de Páscoa aí pra doação Eu também vou levar Pro Nicolas, a Lima Uns ovinhos de Páscoa pra ele Nas caixinhas de bombom Aí pra aquela família do lado também Que ficou, né Lembra, olhando Então tô indo lá levar Pai Trazer uns pipa aqui Mas sem choca, né, pai Sem ficar chocando Quando eu vi Aí já perdeu, pai Mas também é Eu tô te esvado Agora os caras tão bom, pai Pipa tá tendo aí também, né, pai Pega mais um A meninazinha aí Divida aí, segura aí Pai Tem até umas meninazinhas aí pra morte Caralho, que foi essa de mim? Oxe, foi, caralho Tô igual a coisa que eu tô fazendo? Eu tô fazendo Eu quero parar então, tá vindo Você leva o negócio pra... Leva o negócio pra... Alô, menor Você leva o negócio pra sua mãe, Nikos? Você leva pra ela? O que que você tá comendo? Carne? Desse jeito você come carne assim mesmo? É Isso aqui é quebrada, rapaziada Moleque é autoimune a tudo Olha lá, ó Caraca Aí sim, hein Trouxe um negócio pra você dar pra sua avó Você dá pra ela? Sua mãe pediu, ó, a glutamina Vou pegar aqui pra você Você lembra aquela família que ficou sem chocolate? Você chama ela lá? Aquela criança? Chama ela lá pra nós Hã? Não, não é a sua irmã A vizinha Que queria chocolate e não ganhou É todas as suas irmãs, essas aí? É Não, é da... É a filha da Mila Da Mila? Da vizinha? É Acho que é ela mesmo Vou dar um negócio pra ela aqui Mora de novo Tá traçando um... Tá gostoso? Dá pra sua mãe, ó Cadê sua mãe? Chama sua irmã Leva pra sua mãe lá, ó Esse bichão tá traçando, velho Deixa o moleque comer em paz Fala aí Fala, o seu chato Chato Ficou com o meu bagulho, tio Isso aqui é pra dar pra sua mãe, pra sua avó Tá comendo também o franguinho? Você é irmã do Nicolas, né? Nicolas, é chato ou não? É, bate Bate, ó Você bate nela, viado Pode bater nela, não Ó Leva lá pra sua mãe Isso aqui é pra ela ler, galera A Grupo que mandou É certinho pra ela consumir, né? Segura aqui pra mim Você leva pra ela? É Então são cinco, irmão Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis Meu Deus Então leva um bombom pra você também, ó Você gosta de bombom, né? Sim Muito? Muito, muito Então fala pra ele dividir Ele não divide? Não Eu dividi Mamãe que tem que dar Tem que dividir Fala, obrigado, Tô duro Obrigado, Tô duro Fala, a galera do Esse é o seu Obrigado E duas caixinhas de bombom O Nicolas já ganhou duas caixinhas de bombom de dia da pós que eu ganhei só uma Fala assim, obrigado, Tô duro Mas eu ganhei Obrigado, Tô duro, mas eu ganhei Mas eu ganhei E pra mim, mãe E esse aqui Pra ele segurar Ele está ganhando Ó, Tô duro Dá um celular pra me gravar Dá um celular pra me gravar com o celular Ah, vai lá gravar sua mãe Cuidado pra você não derrubar com o celular Segura aqui, Marinha Não vai correndo Tá? Marinha O tacudo da caixinha de bombom Tem que gravar Tem que gravar Segura assim e vai gravando sua mãe Mãe, Tô duro e quer falar com você Tira o dedo da câmera 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 Eu ainda tô com a minha cabeça Ah, fala Mãe, Tô duro, tá chamando Corre, menor Cuidado Vamos lá Olha o Toguro aqui Toguro na área Toguro na área? Ah, vamos lá Vamos lá dar pra outra família Lembra que... Segurar Segurar Tá Tá pra segurar Aqui? Aqui, grava aí, ó Grava aí, ó Corre Tá dizendo, ó Você lembra desse dia que eu dei os ovos A vizinha ficou olhando o papo? Aqui, ó É aqui ou não, rapaz? Aqui, ó Chama ele lá Chama ele, chama ele, chama ele Chama lá, mano Chama aí, o Murilo Chama aí, o Murilo Chama aí, o Murilo Chama aí, o Murilo Sujou tudo, o arteiro, hein? Quer que segurar a cama? Chama aí, ó Vou gravar a câmera, tá? Fala gravar a câmera Chama aí Chama aí, chama a câmera Tira o dedo da frente É ela aqui, ó Aqui, pra pegar o bombom, ó É ela que eu tava fazendo Ele quer Tá duro É ela, Júlia É ela, Júlia É, tá duro É, tá duro É, tô duro Ah, eu vou botar o rumo Pro meu ar É, não é, Júlia É, foi Mas meu... Eu tô gostei, o meu primo Que ele é pequeno Ah, eu vou dar pra ele Nunca mais na minha vida Eu entrevisto alguém Empinando pipa, velho Nunca mais, velho Não foi nem entrevista, né? Vocês viram aqui Que deu no B.O. passado Mas, ó Os pipão tão tendo Sempre agora, mano É atenção no pipa, velho Vou gravar entrevista Entrevista Empinando pipa Empinando pipa Então, mano, olha Tá recheado, velho Cortar aquele cara ali Que ele tá mexendo o saco Tamo montando aí, galera O guarda-roupa Alquim gel, pai? É, sempre, né? Quantos minutos pra montar Um guarda-roupa? Uma hora? Duas horas? Meia hora? Cada guarda-roupa Uma hora e meia É, duas horas Cada um? Cada um Caraca, velho Então é isso, galera Comprou um guarda-roupa já Então o quarto aqui Vai ter um guarda-roupa Acabou bagunça Vou falar pro pessoal Acabou bagunça Ó, isso aqui como tá, cara? Mano, e toda vez Essa merda fechada, bro Custa, ó Abrir aqui pra entrar uma arma Senão fica um cheiro De urucubanga, bro Boa, mano Abriu Vê isso aqui como tá Ai, acabou bagunça, viu? Depois do guarda-roupa Acabou agora Só gastos Tô finalizando o vídeo aí Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Momento final aí Dos gastos da mansão, né? Tamo montando guarda-roupa lá Tamo, acho que hoje Vai montar os banheiros, né? O madeireiro lá Já vai Né, Serradeiro? Como que é? Esqueci o nome da profissão O cara que faz Marceneiro, né? O link Primeiro link da descrição Aí, galera O grupo no Telegram, mano Tô postando coisa legal pra caramba Lá Se você é do Telegram Deixa um comentário aí no YouTube Fala Toguru, pá Curti, tô curtindo E lembrando que lá É outro Toguru, tá ligado? Lá é um Toguru empreendedor, mano Então muitas vezes Você vai ver eu falando lá De negócio De dinheiro De bens E tá rolando sorteio Todo dia também Então, tamo junto Fideliza Toguru, tá? Toguru, tá? Toguru, tá? Toguru, tá? Toguru, tá? Obrigado.